Quem deseja ingressar na carreira da aviação tem uma oportunidade em Taubaté. Estão abertas as inscrições para a Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas. Os detalhes com o repórter Otávio Baldin. As inscrições abertas são para o curso técnico em manutenção de aeronaves e acontecem até o dia 9 de outubro. Qualificação profissional que decola as chances de inserção no mercado de trabalho, ainda mais nesse momento difícil na economia. São 81 vagas abertas, as aulas começam no ano que vem e o curso é de graça. Sobre isso a gente conversa com o Coronel José Fernando de Lacerda, diretor técnico da Enca. Coronel, quem pode participar desse curso, do processo seletivo? O pré-requisito básico é possuir o segundo grau completo. Mas nada impede que um aluno do segundo grau que esteja cursando o terceiro ano neste ano faça a prova do processo seletivo. Uma vez que as matrículas só ocorrerão em janeiro. Consequentemente, em janeiro já terá concluído o segundo grau. Agora a gente falou, são 81 vagas abertas e há uma grande concorrência por essas vagas. Historicamente, nós temos tido em média sete candidatos por vaga. Em anos anteriores, eram 70 vagas. Esse ano conseguimos disponibilizar mais algumas vagas e estamos na expectativa que se mantenha esse número histórico, pelo menos. As inscrições são feitas aqui na Enca? As inscrições são feitas aqui na Enca. A Enca fica aqui na rua Tomé Portes Del Rey, em Taubaté, que é conhecida como a Rua dos Museus, próxima à Rodoviária Nova e ao Horto Florestal. Tem um custo da inscrição? Quanto paga? Existe uma taxa de inscrição de R$ 32,00, que poderá ser paga em qualquer agência bancária ou casa lotérica e um pequeno custo de R$ 3,00 pela ficha de inscrição, juntamente com o edital. Nós fornecemos também um CD com informações sobre a escola e todas as provas de anos anteriores, para servir de referência e orientação para o candidato. Coronel, obrigado pelas informações. Otávio Baldin, de Taubaté, para o Bande Cidade. Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Depois de estrearem na competição com uma goleada de 5 a 0 sobre o Foz Cataratas, as meninas da Águia receberam hoje à tarde em casa o misto do Mato Grosso do Sul, que vinha de duas derrotas consecutivas. E a equipe joseense não decepcionou a torcida e repetiu a dose da primeira rodada. Só que desta vez, o São José dobrou o placar e venceu a partida por 10 a 0. É isso mesmo. Os quatro primeiros gols saíram antes dos 15 minutos do primeiro tempo. O time foi um rolo compressor sobre as adversárias. Com esse resultado, o São José passa à frente do América de Belo Horizonte no saldo de gols e assume a liderança do grupo. O próximo compromisso vai ser domingo, fora de casa, contra o São Francisco. Basquete e o América de São José do Rio Preto vai ser o adversário do São José nos play-offs do Campeonato Paulista. A série melhor de cinco partidas vai definir quem avança para as semifinais da competição. E a equipe joseense, que começou a arrasadora, espera não repetir agora os tropeços do final da primeira fase e conquistar a classificação. A derrota para a Liga Sorocabana no último sábado ainda ecoa na quadra do Lineu de Moura. Afinal, perder em casa para uma equipe que luta contra o rebaixamento mexe com o ego da equipe. A gente entrou um pouco relaxado para esse jogo. O campeonato é muito equilibrado, a gente não pode perder o foco em nenhum minuto. Ninguém gosta de perder, mas nesse caso a zebra sorriu para o São José. É que com o segundo lugar no Grupo B, o time escapou de um embate com as equipes mais temidas do Campeonato Paulista. Até foi comentado realmente que a gente jogou para perder, mas de forma alguma eu acho que isso aí dificilmente vai acontecer. Nós não jogamos nunca para perder. Saí daqui muito bravo, muito chateado. Quem conhece o técnico Cristiano sabe que perder é um verbo que ele quer riscar do dicionário da equipe. E tem outra palavra preocupando o professor. Lesão. O São José sofreu com a ausência dos dois pivôs na última partida. O Renato e o César, que tem feito diariamente fisioterapia no polegar esquerdo. A expectativa é que ele volte a ajudar a equipe já no primeiro jogo dos playoffs nesta semana. Um pouco de dor eu acho que vai sentir, como dizem aí, a dor é o uniforme do atleta e a gente tem que superar isso, treinar e ir para o jogo. Renato não está nem treinando. O objetivo é poupar o atleta para acelerar a recuperação do estiramento da panturrilha. Acho que num momento como esse de playoff é um novo campeonato, né? E em relação à lesão, você tem que tentar esquecer ela, né? Senão você vai ficar, ah, será que eu vou, será que eu vou? Não, você esquece e vai e pede a Deus que dê tudo certo. Bom, por hoje é só. Amanhã tem mais notícias no Bande Cidade 1ª edição, que começa ao meio-dia e 55. Se você perdeu alguma das nossas reportagens, reveja o jornal no site da TV. Acesse também a Bande Vale no Facebook e Twitter e deixe sugestões de matérias aqui para o nosso jornalismo. A seguir, você fica com as principais notícias do Brasil e do mundo nesta quarta-feira. Vem aí o Jornal da Bande. Boa noite e até amanhã. Boa noite.